Nós somos uma família no SBT, lá na praça. Ah, mas deve ser ruim, né? E uma coisa que eu luto, que eu luto, 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 é pra ter mais programas de humor. Então, com todo respeito, assim, tô falando o que eu já disse pro próprio Maciel, que é o presidente do grupo. Eu fico triste, é pelo que é o seguinte, existe um artista que quer uma chance, mas ninguém dá. Aí eu vou e pego. Aí o senhor dá. Aí eu dou. Aí eu vou burilando o personagem. É o caso do pessoal de stand-up. Porque eu falava, se vocês são engraçados em pé, vocês são engraçados em sentar. Lógico. Então, você vai burilando. Esse artista cresce. Quando ele aparece, todo mundo quer. Não é justo. Bota alguém, porque tem muito artista precisando de trabalho. Você dá oportunidade na hora que... E duas chances. Na hora que a pessoa... No caso do lado do teu bordão... Nada a ver? Nada a ver? Nada a ver, tio. Eu quase tive um aborrecimento com o cara que eu amo, que é o diretor do programa, a Adeliana. Ah, porque usava. Eu amo de paixão, carrego ele no colo. O Ariel é querido. Umas dias, a gente só quer para falar... Como é que é? Nada a ver? Nada a ver. Falei, pô, em dois meses você acaba com o meu personagem, que vai estourar o saco do mundo. Nada a ver. Você só dizendo nada a ver. Então, é disso que eu tenho ciúmes. Mas isso daí, eu fui aprendendo, falei assim, ele tem razão, menos é mais. Ele está me protegendo. Ele está... Porque aí, seu cara, a gente começa a ter maturidade das coisas, entender o processo, falar, peraí. Não. Não, 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 não. Se ficar pulverizando aqui, aqui, nina, ali, nina, ali, nina, 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 nina. Acabou. Arroz de festa. Virou varja. E aí, eu falei, ah, não, seu cara. Mas eu pensei direitinho. E óbvio, seu cara, de tudo que aconteceu na vida, primeiro, Teve algumas coisas que aconteceram Que foram mais fortes do que eu E eu tinha que fazer Eu lembro que eu te deixei na mão Sim Mas não foi de propósito Foi falta de Comunicação Comunicação E logística Do lado de lá que eu já tinha Eu falava, eu quero fazer isso Eu quero Mesmo que o senhor Putz, essa ele vai ter que entender Que eu não tô fazendo de maldade Jamais, o senhor me conhece Eu sou, acho que vou Vou falar pro senhor Mas o senhor pode botar a mão no fogo Não ponha, mas assim Mas é verdade, não tem que pôr a mão no fogo por ninguém Mas eu tô ali O senhor Carlos, às vezes, ele tá sentadinho ali Aí ele faz assim Tá arrumando a câmera Eu já tô assim Cadê o Didi? Ele precisa tomar uma água Quantas vezes eu falo assim Eu quero uma água, o senhor Carlos? Você fala Pede pra produção trazer Aí já olho Eu sempre tô cuidando Nunca Agora o senhor chega Você sempre vai Quando eu cuido agora Eu não vou mais de carro Dirigindo, né? Então eu já chego já na porta O senhor Carlos chega Mas não interessa Faz brincadeira E não faço isso Porque tem câmera ligada Não é que não tem câmera Não tem nada Não é porque, não Eu vou lá Eu começo Aí, às vezes, sozinha, né? Tipo, os meninos estão todos no celular Eu falo Ah, nosso velho Chegou Aí, aí todo mundo Lógico Vou lá, dou a mão Me ajuda a subir a escada Que agora eu tô ficando malinho É Tenho que me agarrar pra não cair Não quebrar nada Não, mas ele fala assim Quando você tá fazendo sangue É Ele fala que você já tá ligada Desde sempre Quando você tá fazendo sangue Tô Antes de Antes de entrar Pra gravar Você já tá no sangue Ixi, faz tempo Faz tempo Não, mas baixo o santo nela mesmo Eu não converso de Marley Se eu tô de sangue Se eu errar, eu falo assim Eu falo É o sangue que fala Que eu errei É, eu esqueci essa parte Não decorei, tiozão Manda embora Não sei o que Eu começo a falar Desesperada Mas assim E qual é o próximo item? O próximo item é a Natália que sabe Que tá lá Lê aí pra mim, Natália Eu esqueci, tiozão Eu nunca falo Ai, sou cara Não faz sentido Não vai Não dá Fala, não é Eu vou no sangue Porque daí ele se diverte Esquece que eu errei E vambora Mas hoje em dia tá difícil A gente errar Mesmo que a gente erra A gente dá a volta A gente dá a volta Nós também, todos os amigos É igual o Matheus comigo É Eu era assim com Golias Só que o Matheus nem manda texto Ele já chega com o negócio pronto, né? Ele já chega Às vezes ele tá no corredor e falou assim Vê se essa daqui é legal Pra eu falar pro seu Carlos Eu pensei nela agora Aí ele fala E eu falo assim Tá Eu falei, nossa Que legal, né? Ele não precisa nem parar Escrever Mandar Ele vai direto Nossa, que sonho Mas Eu gosto Os meus personagens O Matheus Ele já é nato dele Ele sem o chapéu A roupa O figurino Ele dá um show A parte Assim Ele fala Ele tem piada Você fala caneca Ele tem cinco piadas de caneca Você fala guarda-chuva Ele tem dez de guarda-chuva Então ele tá Eu não sei contar piada Eu só sei falar da piada Se eu tiver no personagem Ah, isso que eu tenho curiosidade Você tá me entendendo? E o seu Carlos É muito importante Pra A escada dele Se ele não falar Quantas vezes eu não falei assim Tipo Do senhor não falar O que eu precisava Falar assim É tio Agora você me pergunta Por que que Aí Ele Ah, tá E por que Aí onde na edição O senhor dá aquela cortada Porque eu preciso Do que ele fala Porque se ele falar Uma outra coisa Já não é Não funciona Então É muito importante Então eu gosto de roteiro Eu trabalho com roteiro E às vezes Amor Sabe o que aconteceu? Essa semana aconteceu isso Se eu gosto de contar piada É perigoso É É perigoso Porque Todos os comediantes Sabem as mesmas piadas Exato Que todas são doeritoledo É verdade É verdade Eu ali Maravilha E essa semana aconteceu Esse ano Várias vezes Do Matheus começar a contar piada E eu fico olhando assim Com essa cara E ele cai do cavalo O que foi isso? Essa você contou A semana passada Passada Ah é Aí é Ou então Olha Essa o Cris já contou O Cris já contou Não mas já aconteceu As piadas Com o Sr. Carlos A praça nossa está no ar Por quê? Porque O ambiente O ambiente É espontâneo É espontâneo E outra As pessoas estão crescendo Meu filho Chega pra mim e fala Mãe Olha essa aqui Pra você pôr no sangue Olha essa piada E pra ele é novidade E eu já escutei essa piada 500 500 vezes Desde a época que eu tinha A idade dele De falar assim Ai que bonitinho Então a piada Não envelhece É forma de contar É o jeito É quem tá ouvindo Pela primeira vez É uma piada nova O Sr. Concorda Então A praça é isso aqui Quantas piadas O Ari já não contou Ninguém vê a praça Toda quinta-feira Você vê Ah eu vou falar com Tem gente que vê Tem gente que vê Seu Carlos Toda semana Seu Carlos Tem muita gente Que vem e chega pra mim E fala Eu não perco a praça Mas você é a força Eu amo Não Você vê quando A pessoa tá querendo te agradar E você vê quando é Genuíno A maioria das pessoas E às vezes Hoje Se a Géspede lá A galera Pirando Oh manda um abraço O Carlos Alberto Fô Fô Assista pra essa nossa Uma tiazinha me abraçando Fala Ai manda um abraço Pro Carlos Alberto Ele é casado Não É porque eu amo A praça Aí a coisa Que o pessoal fala Fala pra ele passar Mais cedo Eu falei Mas é por conta Das piadas Senão a gente perde Muita coisa É Eu acho Que as pessoas Elas têm uma preferência Às vezes por um personagem Um outro É um outro Não uma praça inteira Então assiste por exemplo Toda vez Da quinta Nina Assiste o da quinta O sânio É A galera Que eu mexo Na entrada deles Nem sempre ela entra No primeiro bloco É Eu já reparei Aí quando eu não entro No primeiro bloco Eu já fico Ai será que cortado Será que eu não vou pro ar Ela não sabe Que ela não vai entrar No primeiro bloco Não Eu não sei onde eu vou entrar Eu só sei que eu tô lá Ela Por fazer Por exemplo A Nina E a própria Milady A própria Milady Cabe no primeiro bloco Claro O sangue já Eu boto às vezes No segundo bloco Mas a Nina Tem que entrar no primeiro Por causa da idade De gente que tá vendo Mas já teve caso Do texto ser bom E tá um pouquinho Mais picante Exato Mas tá bom Então tipo Não é que tá bom Pra criança Então não tá bom Pro primeiro bloco Mas pro segundo Ela já abre O segundo bloco Que é um horário Mais aqui Já permite Eu já reparei Seu Carlos Que acontece disso Eu tô errada? Agora a Milady A Milady Ela é Porra louca Versátil Porra Porra louca Aqui pode Aqui não tem isso Aqui no iPod O iPod é nosso Aqui pode Mas é E por que 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 o senhor quis Por a Milady O senhor Carlos Os meus dois personagens Tavam caindo A audiência Não Pelo seguinte Fala a verdade Pelo seguinte Como é que eu vou te explicar É audiência Os quadros Vô A Nina é uma versão É uma menina É uma menina E ela não fala Vô E nem O homem Ela fala Ô tio Ô tio Existe uma menina curiosa Em todas as casas Exato existe uma empregada doméstica em todas as casas nem que seja a própria pessoa que mora na casa porque a mulher não tem a empregada mas tem ela lá, fazendo tudo é identificação, independente o sangue já é mais uma brincadeira sabe o que eu fiquei muito feliz que uma vez o senhor falou pra mim pra ter mudança de gênero como é que isso foi que o senhor falou? se o personagem for se for homem vestido de mulher ou mulher vestida de homem, tem que ser muito bom, porque pra cair no erro ali é muito pouco pra você e eu lá de sangue eu falei, ah mano então tô mandando bem aqui de maloqueira baixou o sangue aqui agora doutora aí eu fiquei tão orgulhosa disso eu falei, nossa que legal então se o sangue tá lá é porque o senhor Carlos aprova e assina e agora você falou da Nina de onde veio o sangue? veio de onde? o sangue o sangue o sangue eu sempre eu vou falar uma coisa aqui vocês vão falar assim que estranha essa pessoa sou eu eu sempre observei muito muito assim as pessoas na rua o que comem como vivem no cursinho quando eu fazia cursinho no Tamandaré no cursinho Tamandaré sempre tinha uns cara uns doidos que chegavam a gente tava no barzinho lá eu já fiz lá você já fiz? eu vivia na sala 26 que era aquele bar lá da frente que tinha sinuca é, que tinha sinuca e sempre tinha uns doidos passando ali aí teve um dia que veio um doidinho eu falei assim ele conversou com um ninguém deu sabe quando a pessoa nem fala nada nem faz assim nem vira as costas eu falei ai credo eu sou tão humana seu Carlos eu só gosto das pessoas aí eu falei tadinho ninguém dá bola pra ele ele já é um cara que já tá todo cagado todo sujo tudo bem a pessoa não querer falar com ele porque ele justamente porque ele está assim mas que será? e fui eu sempre fui de ir lá trocar ideia perguntar da mãe perguntar o que tá acontecendo geralmente eles estavam doidos tava alucinado mas sempre se você trocasse ideia sempre tinha um fundo de não de sabedoria mas de uma pessoa que ele não tá louco ele tá falando uma coisa muito séria só que ele é um cara doido então ninguém leva a sério e você fala nossa olha que loucura aí minha missão foi todos os caras que eu via falavam ai que dor eu ia lá passava num posto pegava não sei o que levava lá moço levava um leitinho quentinho um pão de queijo mas por que o nome sangue? não era sangue era assim quando aí lembra no concurso que eu falei lá do nunca se sábado que era entrava um saia outro tinha que ter esquete eu tinha a Nina já e o nosso grupo tinha o Carlos Fariello que ele tinha uma personagem que ela era uma professora de etiqueta mas ela dava etiqueta no presídio como se portar no presídio como se é chique no presídio e ela tinha esse personagem só que não podia ser solo tinha que ser esquete tinha que ter no mínimo três pessoas na cena era essa a regra o que que aconteceu ela falou assim eu vou fazer a gente formou um negócio a gente fez uma reunião ela faz a etiqueta a professora só que ela faz na cadeia ela tinha um texto solo ela faz na cadeia aí eu e meu cunhado aquele o gêmeo era meu cunhado e eu nós éramos os presidiários pra poder fazer a cena e aí nasceu o sangue só que o sangue era zóio porque ele era vesgo sempre foi vesgo o que que aconteceu seu Carlos eu fui no eu fui no humor da caneca a Nina já tava na praça eu fui no humor da caneca do Jô Soares pra poder divulgar o nosso show eu não sei o que é o humor da caneca era no final do programa do Jô tinha uma apresentação tipo stand up ia lá e falava igual o senhor fez no começo da praça lembra chamava humor da caneca então a gente ia lá se apresentava o Jô não entrevistava nem nada só fazia lá e eles editavam e colocavam no final do programa e eu fui de sangue o Willen eu fui mostrar o que que era antes quando o Willen falou assim mas como que é esse personagem porque eu não tinha registro em nada de filme nem nada eu mostrei pra ele eu entrei no banheiro do Jô me troquei no banheiro do Jô eu vi aquelas aquelas soalinhas bordadas com o Jô só eu falei ai vou roubar não não sou disso mas sabe aquela nossa cheirei nem mexi você é doido eu falei não você é louco eu falei brincando viu gente vou roubar que horror mas eu pensei ai na hora que eu saí eu entrei de Marley loira cabelo aqui loira meu cabelo tava lindo nessa época na hora que eu saí o Willen fez assim ai eu já saí de sangue e falou meu Deus isso é sensacional ele falou vamos fazer um negócio tira na hora que acabar você tira a peruca já leva um lencinho qualquer coisa pra você se limpar porque a galera vai desacreditar o que que aconteceu pausa nessa parte eu fui no Morro da Caneca e no Twitter o que que aconteceu eu entendo hoje ele é um querido amo mas eu entendo os ciúmes também eu também teria o Médici Marcelo Médici o Zóinho ele tinha o Zóinho e eu não lembrei de Zóinho quando colocaram o nome do sangue o sangue de Zóio eu nem lembrei dele então ai já tinha escutado olha o ah ai eu fui no Jô e isso aqui o Zóio a Marley Cevada o Zóio uma coisa assim ai mano ele falava falou no Twitter olha o Zóio hum tipo ou tá copiando né justo porque eu nem me liguei não tava fazendo de má fé só que a galera que tava assistindo já me conhecia de Nina já sabia que eu fazia Nina ai começou ai a Marley Cevada que faz a Nina na praça no Twitter ai eu quando a pessoa me mencionou que eu vi que ele tava falando eu falei ai meu Deus do céu ai meu Deus verdade ai eu não tô roubando o nome de ninguém pelo amor de Deus ai o que que eu fiz eu falei não é justo não é certo lá na frente eu não vou criar caso com ele ele é um profissional maravilhoso eu falei lá na frente a gente nunca sabe com quem a gente vai trabalhar como que vai ser se um dia tem um filme ou uma novela eu e ele a gente vai ser marido e mulher a gente tá no mesmo barco cara eu falei não ai que eu pensei pensei no nome eu falei ele vai chamar sangue porque ele é sangue bom é o sangue na veia o sangue é de todo mundo tem seja O seja O B A B é negativo eu falei é o sangue ele é humano ele é humano humano e ele é o retrato da sociedade eu falei não ele vai chamar sangue muito melhor que zoinho é zoio é muito ok porque ele era vesgo então é tipo ai só porque ele é vesgo ele vai chamar zóio falei não ai eu falei vai chamar sangue não perguntei pra ninguém ai eu fui lá no bem com medo né peguei a robinha lá falei Marcelo Mendes tudo bom querido olha como foi falei assim olha a partir de hoje o zóio meu personagem de zóio vai se chamar sangue porque ele é muito sangue bom ele é sangue na veia sangue no zóio e desculpa qualquer mal entendido desculpa qualquer mal entendido o zóio agora é sangue e mandei coração os emojis tipo porque eu queria fazer as pazes ninguém tava brigando comigo mas eu vi que ele estava não é que ele não gostou ele tava tipo poxa já existe um zóio mas ele já fazia a praça ele já tinha saído da praça só que eu não lembrava do Sanderson zóio ele ficou pouco tempo eu não lembrava disso e ai eu fiz as pazes eu não conhecia ele eu falei ai Marcelo Mendes ai ele respondeu bonitinho ele falou assim poxa que bacana vida longa a Nina é maravilhosa sucesso pra você vida longa aos seus personagens uma coisa pronto por que que eu vou brigar com o que eu falo assim ah mas eu que não sei que eu que não sei que ela lá mas eu não vou discutir é igual alguém fazer uma Nina eu ia falar então já existe a minha ela tá no ar você põe o nome de Lila de Dida de qualquer coisa mas nena mas por que Nina é igual eu não ele não tira a razão ele tava certo e eu fui muito changeerman eu fui muito gentil porque numa dessas a pessoa já já quer tretar não eu falei não eu sou da paz e amor você é louco e hoje ele foi lá na praia ele já foi lá na praça a gente se fala a gente já apresentou junto no teatro então é isso Marcelo Mendes maravilhoso ele é maravilhoso que faz o mico leão dourado mico leão dourado maravilhoso então eu falei não eu vou respeitar o show dele é uma coisa de você é maravilhoso tchau tchau